Aê, eu vou mandar um aquecimento, que esse daqui ela é foda Aê DJ, solta aquele solinho muito foda Isso, isso, aí elas gostam Muita concentração pra esse momento, muita sensualidade Que agora é com ela, agora é com ela Ritmo bom pra final de ano, tá ligado, aê Band-J volta Caralho, deixa ritmar Deixa do jeito que bandido gosta Vem no pique do upa-upa, que eu vou na onda do bota-bota Vem no pique do upa-upa, que eu vou no clima do bota-bota Bota, 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 bota Bota essa xoxota, passa a rar na minha pirão Bólico nos fluxos, só o modelão atualizado Bota, bota, bota Bota essa xoxota, passa a rar na minha pirão Vai com a bunda a cavala, vem com a bunda e não para Vai jogando essa bunda, na direção dos quebrada Vai com a bunda a cavala, vem com a bunda e não para Vai jogando essa bunda, na direção dos quebrada Vai com a bunda a cavala, vem com a bunda e não para Vai jogando essa bunda, na direção dos quebrada Eu vou mandar um aquecimento Que esse daqui ela é foda Aê DJ Solta aquele solinho muito foda Isso Isso, aí elas gostam Muita concentração pra esse momento Muita sensualidade Que agora é com ela, agora é com ela Ritmo bom pra final de ano Tá ligado, aí Aê DJ volta Caralho Deixa ritmar Deixa do jeito que bandido gosta Vem no pique do upa-upa Que eu vou na onda do bota-bota Vem no pique do upa-upa Que eu vou no clima do bota-bota Bota, 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 bota Bota essa xoxota Passarra na minha pirão Clânico dos fluxos Só manda ela um atualizado Bota, bota Bota essa xoxota Passarra na minha pirão Vai com a bunda a cavala Vem com a bunda e não para Vai jogando essa bunda Na direção dos quebrada Vai com a bunda a cavala Vem com a bunda e não para Vai jogando essa bunda Na direção dos quebrada Vai com a bunda a cavala Vem com a bunda e não para Vai jogando essa bunda Na direção dos quebrada Não, 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 não